Olá aluno, sou Juliana Arcanjo, professora de matemática. Estive com vocês na última aula. Olha aí, pegue seu caderno, seu lápis e vamos estudar. Vem comigo! A aula de hoje é continuação, mas abordaremos a radiciação, ok? Falamos na aula anterior de potenciação, hoje em radiciação. Então vamos lá. José comprou um terreno de forma quadrada. Na escritura desse terreno estava indicada a medida da área dele, que era 169 metros quadrados. Porém, nela não estava registrada a medida do comprimento de cada lado deste terreno. Como José pode determinar essa medida de comprimento? José está pensativo. Vamos descobrir como José pode calcular isso? Para isso, nós vamos ter a ideia de raiz quadrada. Vamos lá. Coloquei aqui um quadrado semelhante ao terreno de José. E esse terreno, eu coloquei aleatoriamente, que esse terreno aqui tem 3 centímetros em cada lado, ok? E eu quero agora relembrar você como medir ou determinar a área desse quadrado. Eu posso dividir esse quadrado em quadrinhos unitários. Então eu posso dizer que são 3 filas de 3, ok? E posso dizer que a área do quadrado é L ao quadrado e L é a medida do lado. Como o lado é 3, então é 3 ao quadrado. Ou 3 vezes 3. Com isso, eu já descobri que a área desse quadrado é 9 centímetros quadrados, ok? Vamos ver aqui. E se agora eu não souber a medida do lado desse quadrado? Eu sei a área, é o inverso. Antes eu tinha a medida dos lados. Agora eu tenho a área. Como determinar a medida dos lados? É o inverso? É o número que multiplica, que vai dar 9 centímetros quadrados. Que número seria esse? Nós já percebemos que era o 3, que número multiplica por ele mesmo e vai dar 9. Então é o 3. Note aí que dá para ter uma relação entre a área e a medida dos lados. Como assim? Então, a medida do lado será a raiz quadrada. Por quê? A raiz quadrada é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar a base ou a área. Vamos ver outro exemplo? Quando queremos determinar o número natural multiplicado por ele mesmo, que resulte em 9, então descobrimos a raiz quadrada de 9, que é 3. E isso vai funcionar com qualquer outra raiz quadrada. Vamos lá? Raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9. Ou poderíamos escrever assim, que a raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. É isto mesmo, raiz ou radiciação é a operação inversa da potenciação. Se você dominar a potenciação, certamente vai conhecer as raízes. Veja outros exemplos. Se a raiz quadrada de 16 é 4, por quê? Pois 4 ao quadrado é 16. Se eu quero descobrir a raiz quadrada de 25, é 5, pois 5 ao quadrado é 25. Já deu para anotar a lógica? Raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 ao quadrado é igual a 36. Vamos ver. Radiciação, operação inversa da potenciação. E José, como descobrir agora? Eu acho que você já pegou a dica. O terreno dele tem de área 169 metros quadrados. Então você tem que descobrir que número elevado ao quadrado será igual a 169. Já pensou? Pense um pouquinho. Vamos lá. 169 metros quadrados. Então, que número vai ser a raiz quadrada que elevado ao quadrado será 169? Opa! 13. Raiz quadrada de 169 é 13, pois 13 ao quadrado é igual a 169. Então, agora eu consegui descobrir a medida dos comprimentos dos lados desse terreno. Ok? 13 metros cada lado. Vamos praticar um pouco? Vamos lá. De um modo geral, dizemos que A, que é a raiz quadrada, ela pertence, ou A pertence aos números racionais. E A tem que ser um número maior ou igual a zero. Ou seja, a raiz quadrada tem que ser um número maior que zero. Vamos lá. A raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 ao quadrado é 81. 10 mil. A raiz quadrada de 10 mil é 100, pois 100 ao quadrado é 10 mil. A raiz quadrada de 0,25 é 0,5, pois 0,5 ao quadrado é 0,25. E se for uma fração? A raiz quadrada de 4 nono. Aí você tira a raiz de 4, que é 2, e a raiz de 9, que é 3. Então, a raiz quadrada será 2 terços. Logo, 2 terços ao quadrado é igual a 4 nonos. Bem fácil. Vamos ver. Raiz quadrada de 100. Temos 100 quadrinhos aqui. A raiz quadrada de 100 é 10, porque, olha aí, o lado desse quadrado é 10. Olha a brincadeira aí. Raiz quadrada já associou 10 ao quadrado, porque forma um quadrado, é igual a 10. Então, raiz quadrada de 100, 100 quadrinhos é 10, porque o lado do quadrado é 10. E se for a raiz quadrada de 25 quadrinhos? Então, 25 quadrinhos, o lado desses 25 quadrinhos serão 5. Raiz quadrada de 25, 5. Vamos ver outro exemplo? E agora a raiz cúbica? Aqui é um cubo. Um cubo é como um dado. Um dado é um cubo. É uma figura geométrica que tem todos os lados de mesma medida. Chamamos de aresta. Note que cada aresta mede 5 centímetros. Se eu quiser medir o volume deste cubo, então eu vou dizer que é 5 elevado à terceira potência, ou ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5, que será igual a 125. Vamos fazer o inverso? Agora eu tenho um cubo que o volume é 125. Qual é a sua aresta? É o inverso, é a mesma coisa. Raiz cúbica de 125 é 5 vezes 5. Que número repetido? 3 vezes 5, vezes 5, vezes 5, dará 125. Já pegou a lógica? Ok? Resumindo a nomenclatura aqui dos radicais, temos que outra radiciação, temos que o radical é este símbolo, N é o índice, o número que está fora, A é o radicando, é a base que fica dentro, e a resposta é o que chamando de raiz, ok? E existem raízes enésimas. Enésimas vem de N números. Olha aí, raiz quadrada, o índice 2, mas nunca geralmente o 2 no índice não se coloca, ok? Se escreve assim, raiz quadrada, quando o índice não vem, está em branco, significa raiz quadrada. Raiz cúbica, quando o índice é 3, ok? Raiz quinta, índice 5, e assim por diante, porque são raízes enésimas, pode ser N valores, contanto que sejam números naturais, ok? Raiz quarta, e assim por diante. Espero que vocês tenham entendido um pouco este assunto, com certeza nós nos encontraremos nas próximas aulas. Então fique com Deus, fique na paz e até mais!